E agora o personagem do dia! Quem será ele? Lucas Paraíso, atacante do Guarani, marcou o gol que decretou a primeira vitória do Bugri na Série B do Campeonato Brasileiro. Ele arranca lá de trás, dá um tapa, joga a bola na frente e sai atrás dela com enorme velocidade e bate na saída do goleiro, o Michael Golaço, golaço do Lucas Paraíso. E esse foi o segundo, né? O Guarani vencia a partida pelo placar de 1x0 e ele marcou esse segundo gol aí, um golaço. Lucas Paraíso, por esse gol, ele está aqui no quadro, o personagem do dia. Homem-bala, que coisa impressionante, sensacional o gol desse menino, uma velocidade incrível e você vê como é o futebol, né? A bola sobra para ele por um rebote da defesa do Guarani e ele sozinho, olha lá, vai ser chutada a bola ali, olha, jogador do Guarani que está aqui, vai bater nele. Olha o lançamento, esse é o futebol. A quarta maior velocidade do futebol mundial. Já foi feita a medição, o Lucas Paraíso é muito jovem, tem apenas 21 anos, esse foi o primeiro jogo dele com a camisa do Guarani. Na portuguesa, ele jogou três temporadas, ele foi formado na base do Noroeste, foi para a base da portuguesa, disputou um campeonato sub-20 e subiu em 2022, fez três jogos. Em 2023, 21 jogos, três gols e uma assistência e em 2024, no campeonato paulista, dez jogos pela portuguesa, não marcou gol. Ah, Lucas Bala. Estreia maravilhosa, hein? Lucas Bala, com essa velocidade, se colocar o Bala, não sei se Paraíso é o sobrenome dele. É o sobrenome. É? É, então retiro o Bala. Lucas Bala Paraíso.